Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou decorar um bolo aí, bem fácil de fazer uma decoração simples e muito fácil aí, gente, pra aprenderem aí quem tá iniciando a fazer decorações de bolo. Então, começo aí cobrindo o meu bolo. Esse bolo, gente, é de 25 pessoas, tá? De 25 a 30 pessoas. Pesa, em média, pessoal, 2,5 kg por aí, tá? Essa bandejinha aí, pessoal, que eu uso pra fazer esse bolo, chama-se G60, tá? Essa é a numeração dela. Aí, pessoal, tô começando a cobrir o bolo com glacê, tá? O glacê que tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo, pra te ir lá aprender a fazer. Então, comecei pela parte de cima, eu sempre começo cobrindo a parte de cima, depois vou para a lateral do bolo pra ir alisando. Bom, pessoal, esse é um bolo que vai ser totalmente, todo confeitado, na verdade, com bico e vou fazer as laterais com chocolate derretido, né? Com uma ganache. Então, pessoal, não preciso alisar ele bem liso, tá? Então, pessoal, pra alisar a lateral do bolo, eu sei que é uma dificuldade aí, principalmente pra quando a gente tá iniciando, é a maior dificuldade alisar o bolo, né? Então, mantenha sempre a espátula, gente, bem retinha, tá? Mantenha ela reta pra te conseguir deixar o teu bolo alisado assim, retinho, né? Então, coloca bastante glacê pra te ir espalhando no bolo, tá? Nas laterais, tanto como com o glacê, o chantilly é a mesma coisa, gente, mesmo processo aí pra alisar o bolo, tá? Depois, observa assim que o meu bolo não tá muito liso, pessoal, mas vocês vão ver como ficou no final, que não vai influenciar nada se eu não conseguir alisar o meu bolo. Então, essa até é uma dica aí pra vocês, gente, pra quem tá iniciando a fazer bolos, né? Não consegue alisar, então, tem várias formas de tu disfarçar e entregar um bolo lindo para o cliente, mesmo não sabendo alisar totalmente o bolo, que eu sei, como eu falei, é uma dificuldade de pessoas que estão começando na confeitaria. Eu aí, pessoal, estou usando uma ganache, tá? Que eu fiz aí, ganache é o chocolate derretido com um pouquinho de creme de leite. Então, fiz uma ganache pra eu fazer esse confeito aí com o chocolate aí, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bico que eu estou utilizando, pessoal, pra fazer esse confeito é o bico 1M, tá? E, pessoal, eu utilizei um saquinho pra eu fazer o confeito aí com o chocolate, tá? Um saquinho que eu compro nas casas de confeitaria, e daí eu coloquei a ganache dentro, né, pra fazer esse confeito. Então, observe, gente, que é muito fácil, muito simples aí de fazer, como eu falei pra vocês, não influenciou nada o bolo não estar bem alisado, que no final, gente, esconde tudo, né, com o confeito, né, disfarça muito bem. Então, pessoal, finalizando o bolo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.